Olha, num bom evento de carros antigos no sul do Brasil, e aliás, dos melhores do Brasil, tem que ter um Cadillac do Jairo. Aliás, o Jairo a gente conhece no Vice-Motor desde que tinha um Impala Vermelha, se eu não me engano. Acho que foi, talvez, não sei, talvez tenha sido um dos seus primeiros carros antigos, talvez tenha sido o começo da paixão. E hoje são vários Cadillacs sempre premiados, hein Jairo? É, obrigado. Meu primeiro carro, na realidade, foi um Ford 29, que eu tive a infelicidade de pintar de uma cor errada, e aí fui num evento, não me deixaram entrar porque o carro estava pintado de metálico, porque em 1929 não existia carro metálico. Mas a gente, né, começando a vida por falta de experiência, depois a gente fez aquele Impala 60 vermelho que eu participei do... Então foi o segundo que eu conheci. Isso, aí eu fiz aquela Impala 60 que a gente participou lá na primeira vez no shopping, né, do Vice-Motor Show, foi um carro muito bonito que eu tenho até hoje, e depois a gente passou a se dedicar aos Cadillacs. Aliás, Cadillacs, de fato, são uma paixão mundial, né, tem várias histórias, várias celebridades do mundo inteiro, né, que envolvem suas histórias com o Cadillac, com o Elvis Presley e tantos outros. E os seus Cadillacs em especial, você vê um especialista, né, você consegue deixar o carro como novo e enche os olhos, né. A gente já levou alguns dos seus Cadillacs aos nossos eventos. Esse aqui, já estou vendo ali que foi premiado, esse aqui, que ano que é? Esse é um 58. É o dourado, né? É o dourado, é um modelo muito raro. E realmente, é feito um trabalho de relojoaria, é feito um trabalho de restauração pecinha por pecinha, o carro é todo desmontado e leva de um ano a um ano e meio para chegar a esse padrão. E como você está falando dos Cadillacs, que são muito glamurosos, Os americanos eram apaixonados pelos Cadillacs e é uma divisão da General Motors, mas não é Chevrolet. Ele é Cadillac, motor Cadillac, toda a mecânica é Cadillac. E a Cadillac teve a sorte de ter o maior garoto propaganda da história, que foi Elvis Presley. E em seguida, Merlin Moore. Só isso, né? Elvis e Merlin. É, eram os dois ícones da cultura americana, da cultura jovem, do modernismo. Então, o americano sempre foi um povo muito rico, logo após a guerra eles tiveram um crescimento muito grande. Então, o Elvis veio trazer para a marca glamour, sucesso. Então, todo americano, quando se tornava um empresário de sucesso, um astro de Hollywood, ele se tornava uma pessoa de glamour. Eu costumo dizer que no Brasil, um jogador de futebol, quando fica famoso, a primeira coisa que ele faz, arrumar a loira linda, maravilhosa. Nos Estados Unidos, quando um americano ficava famoso, um astro de Hollywood, a primeira coisa que ele fazia, corria a uma concessionária e comprava um Cadillac. É verdade, o ícone do sucesso, né? Jairo, a gente está vendo aqui o seu carro sempre cercado por pessoas olhando. Sinceramente, se o carro fosse meu, ia me dar uma agonia ver as pessoas chegando perto, porque o carro está brilhando. Você está acostumado já com isso? Ou dá aquele ciúminho assim, cuidado, não toca? Porque é uma relação complicada. O carro vem para a exposição, as pessoas querem chegar perto, querem tirar foto, ele não está cercado aqui, que você vai colocar na fila para premiação agora. Você já consegue lidar bem com isso, com esse assédio ao carro? É, o carro tem uma pintura muito bem restaurada, a gente usa um verniz de ótima qualidade. Às vezes, quando acontece alguma coisinha, alguma manchinha, um leve polimento, uma serinha. As TVs a cabo estão mostrando muitos, muitos programas nos Estados Unidos, e o povo brasileiro já está se acostumando com essas raridades, com essas joias. E a gente, graças a Deus, nunca teve, todos esses anos de evento, nunca teve um incidente de um arranhão, qualquer coisa assim. É assim, olha, mas não toca. Essa é a regra. Tem gente que até botam adesivos, né? Não precisa. O negócio é confiar também no público, né? Javi, deixa eu te contar uma história, falando em Cadillac, falando em Merlin, falando em Elvis. Você falou que aprendeu com o erro, né? Quando você pintou o primeiro carro antigo, o Ford 29, pintou com pintura metálica. Eu e o Fabiá também aprendemos uma vez com o erro. Num dos primeiros eventos, no primeiro evento que a gente fez, tinha um carro antigo. Eu não lembro que eu era modelo, nem lembro que o proprietário. E se eu lembrasse, não ia dizer para o cara não se tocar do que aconteceu. Nós contratamos uma moça, uma atriz, para ser a Marilyn Monroe. E um amigo nosso foi fantasiado de Elvis Presley. E eles faziam performance, dançavam, tinha gelo seco, faziam uma dancinha lá. E aquilo era frequente. A cada meia hora a gente fazia um showzinho para agradar o público. Muito legal. Numa dessas, a menina se empolgou, a tal de Marilyn, e ela subiu no banco de um carro conversível como o teu, de salto alto. Imagina se você visse uma moça dançando com salto alto no banco, nesse estofamento perfeito do seu carro. Como você ia se sentir? É, ia ser uma dor no coração, né? Mas quando a gente participa de alguma coisa desse tipo, esses dias em Criciúma eu levei os Beatles covers, considerados os melhores covers do mundo, e eu pedi para eles, ó, vocês podem bater foto, vamos fazer a filmagem, vocês, por favor, não subem em cima dos bancos e nem pisem de sapato em cima dos bancos, né? Então a gente viu aquilo e disse, desce daí, pelo amor de Deus, a sorte que não chegou a acontecer nada, mas o risco, né, de perfurar, o estofamento que foi tão caprichosamente restaurado. Bom, Jair, obrigado pela tua história, obrigado por ouvir a nossa e parabéns, mais uma vez, por mais um espetáculo que você traz para um evento que também está espetacular. É um prazer estar com vocês, vocês são muito dedicados ao carro antigo, o evento de vocês é maravilhoso, e eu sou um parceiro de vocês, estarei sempre à disposição dos amigos. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti